Boa noite, sejam bem-vindos a nossa videoaula e a mensagem de hoje é Vencer é nunca desistir Bacana, hein? Hoje nós vamos ver sobre botão automático Vou entrar em Create, vou criar um botão Botão direito, Description Ele vai se chamar botão automático Agora vou clicar em Details Vocês estão vendo que eu tenho Timer, Botão Eu marco aqui e aqui eu posso escolher o tempo Eu vou deixar 10 segundos Vou dar um OK Vou entrar no código dele E aqui no clique automático eu cliquei Inf Automático Vou executar o programa e já apareceu ali automático 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Não explodiu, mas deu automático Bacana, hein? Gostou da aula? Gostou do vídeo? Gostou das brincadeiras? Clique no joinha, dê o seu like E se não for assinante, se inscreva no nosso canal É isso aí, fui Tchau!